Na caixa o bagulho é doido, na caixa o bagulho é doido Ontem nós foi no Machado, hoje nós vai de novo O Machado correu muito quando viu o nosso bonde Abandonou as casas, abandonou o porte Tá correndo até agora do Machado, pô Propa do Rick e do Popeye, e cu nós não tem papo Mandamos alemão pra casa do caralho Mandamos alemão pra casa do caralho Propa do Rick e do Popeye, e cu nós não tem papo Mandamos alemão pra casa do caralho Mandamos alemão pra casa do caralho Do Machado correu muito quando viu o nosso bonde Abandonou as casas, abandonou o porte O Machado correu muito quando viu o nosso bonde Abandonou as casas, abandonou o porte Na caixa o bagulho é doido, na caixa o bagulho é doido Ontem nós foi no Machado, hoje nós vai de novo O Machado correu muito quando viu o nosso bonde Abandonou as casas, abandonou o porte Tá correndo até agora do Machado, pô Propa do Rick e do Popeye, e cu nós não tem papo Mandamos alemão pra casa do caralho Mandamos alemão pra casa do caralho Pra do Rick e do Popeye, e cu nós não tem papo Mandamos alemão pra casa do caralho Do Machado correu muito quando viu o nosso bonde Abandonou as casas, abandonou o porte O Machado correu muito quando viu o nosso Ad球 do Rick e do Rick e do Rick e do Rick e do Rick Çekk